Dali que dali rapaziada do canal Machado Pipas, mais um vídeo trazendo medidas para vocês, tá? Mas antes, queriam lembrar que hoje galera, é quarta-feira, o nosso querido amigo Pastor Pipeiro Está indo lá para o Serra Alta e vai lançar lá uma medida nova, e se eu fosse você, eu não perderia, beleza? Então fica ligado lá no canal do Pastor Pipeiro, nosso amigo Jorge, que ele vai lançar lá uma banda de 55, galera Ela é 2216, tá? De combate e uma pipa que parece um tiro, um foguetão Na verdade ele está com uma sequência boa lá de pipa de combate, porque lá no Serra Alta não tem jeito, tem que ser assim E aí a gente confiou para ele essa missão, tá? Então dá um pulinho lá no canal do Pastor Pipeiro Rapaziada, no vídeo de hoje, o que nós traremos é um lápis de 70, tá bom? Porém, é aquele lápis muito conhecido pela galera, né? Que a gente até, quando pensa em lápis, remete a nossa mente para um murcha Porque normalmente a galera faz ele 1.8, 1.6, tem lápis até de 70, que é 1.6, 1.4, devido a ele ser estreito, tá? Mas tem uma galera que reclama, né? Fala, poxa, eu gostaria de um lápis mais duro E que eu pudesse dar ali e sentisse mais pressão nesse lápis Então a gente conversando até com um amigo de triagem, o nosso amigo Tito Ele passou uma medida para a gente e a gente deu uma crescida nas laterais E eu quero passar para você a medida, tá bom? Lembrando galera que a gente faz gabarito e envia para todo o Brasil, onde você estiver, tá bom? A gente atende pelo número 994837614 com prefixo 21, tá? ODDV Nós estamos também lá pelo Shopping A galera pediu, a gente entrou lá, Machado Pipa Então dá um pulinho lá e tem nossos materiais lá Não só gabarito, mas todo o material para você fazer sua pipa, tá bom? E também se você quiser conhecer mais um pouco sobre a gente A gente está no Instagram, Machado Pipas Facebook Machado Pipas E o canal aqui Se você é novo por aqui Isso aqui dá um fortalecimento para a gente Inscreva-se nesse canal Se esse conteúdo te agrada, se esse conteúdo te atende Tá? Ele para você acrescenta alguma coisa Então, inscreva-se no canal Deixa teu like Deixa teu comentário também aí Que a gente vai ler teu comentário, tá bom galera? Rapaziada, é muita medida de pipa Que está parada aqui e eu estava sem poder fazer muito esses vídeos Que foi como eu comecei o meu canal E eu estou com muito pelo maneiro, tá? Então, se ficar um tempo firme, né? Bom como ficou hoje A gente vai lançar Todas as medidas que a gente tem aí parada Eu sei que não vai dar Mas o máximo que a gente puder Tá legal? Eu acho que vai vir um tempo ruim aí Aí vai dar uma paradinha com os vídeos Que eu prefiro fazer ele com céu bem azulzinho, tá? Embora hoje o vento não estava a favor Você vai ver a gente lutando aí contra o vento, galera Mas deu para tirar alguma coisa desse teste, tá bom? Nós não temos essa pipa pronta na loja Nós temos outro lápis, tá? Mas a gente tem o gabarito dela Então, se você quiser o gabarito desse lápis Solicite que a gente te envia, tá bom? Então, anota aí, galera Olha como é que ele ficou Ficou muito bonito Ficou bem mais largo, tá? Botei ele bem largão Botei ele com 51,49 Botei ele 20,18 E aí a gente conseguiu criar uma pipa Que ela não ficasse mole E também uma pipa que não ficasse dura Você vai ver que a gente colocou 40 voltas de rabiola, galera E não é separada, não As fitas estão bem juntas E ela não ficou pesada, tá bom? Botamos o cabelo dela com força Então, você vai perceber, né? Que daria para dar linha com ela Como o vento hoje ficou contra Não deu para a gente esticar ela com bastante linha Mas dá para dar linha com ela E você sentir mais a pipa Tá bom? Então, anota aí, galera Um peão que dá para cruzar no tenteio E no puxão ao mesmo tempo É o lápis flex, beleza? Vamos botar o nome dele assim? Lápis flex? Nasceu agora Só foi boa, né, Pajá? Foi boa, boa Lápis flex Então, anota aí a medida do lápis flex, galera Álcool e gasolina Beleza? Rabeta 33 Caixa 21 51,49 208 E o bico, Baixadão? Anota aí, galera Que a gente botou uma biqueirinha aqui bem chique Para ele ficar bonitinho no alto Está batendo aqui, ó Tem sempre uma fitinha para atrapalhar Está batendo aqui 16, tá bom? Então, faz aí, brinca aí Peão bonito, peão de luxo Mete um papelzinho nele maneiro Faz ele legal, tá? Vende aí se você quiser Vai vender muito, galera Que medida espetacular Que nasceu mais Uma medida dessa Desse crânio abençoado Machado Pipas Galera Um abração Fique com Deus E vamos para o alto Apesar de que o governo Apesar de que o governo Apesar de que o governo Que nas duas vezes Não são em problemas Os reais armaram uma cena A gente tem a droga Que estava maior O que mais está acontecendo? Nossa Senhora E o chefe da família tem os patrocinadores, que é considerado um vínculo, mas tem encontros sanitários. Muito obrigado, agora está lá com os criminosos. E lá em geral, 169% do meio, a polícia descobriu uma exceção. E pertenceria a Tia Lima, também conhecida como Tanteira. Um dos milisseiros mais procurados do meio de além e que está coragido. E agora as casas estão sendo retiradas. Porém, a gente agredita aqui a local, que vai nos dar o avanço para virar o mundo. Vezinha, a base de chute de som, puxou a cera e potentes caixas de som para garantir a animação policial. No local, a polícia realmente foi assassinado. Os criminosos queriam usar combustível para matar a tíblia. O uso da casa de Tanteira, já foi aliado de o resto da Cicabraia. A polícia, que é o chefe da maior polícia do estado, encontrou uma polícia de presença. O chefe, o ex-adulto da Cicabraia do Cicabraia, sumiu a orientação criminal. Durante dois meses, os criminosos paixos gravam a guerra violenta pelo povo. Só em dois, acredito, a polícia se emprendeu mais de 900 pessoas ligadas à milícia. O seu ou meu serviço de salário, com essas duas criências, já documentado, cerca de 2 bilhões de reais. O importante dinheiro, o maior, o que me fraquece na sua cidade, deste caminho, o maior, o que me fraquece na sua cidade, e, sendo mais além de tudo, o que me fraquece na cidade, o maior, o que me fraquece na cidade, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior. O restrito do dinheiro, o maior, o maior. O uso de nós do preto, o seu confusão, de coadernos e extortimos com o mestrado. Segundo a polícia, o homem divertiu o elenco, com passagem por homicídio, e uma amaneação de morte em Fariasíntico. Fizer, feia da Silva, o artilheiro, tinha um caderno de anotações com os nomes dos comerciantes e o valor cobrado de cada ano. A liga da futebol semanal chegava a quase 5 mil reais. Suas pessoas também foram apreendidas. Suas pessoas também foram apreendidas. Suas pessoas também foram apreendidas. Bom dia para você. Bom dia para você.